Bem, pessoal, aqui já concluí, né, já coloquei aqui, mostrei pra vocês, né, anteriormente, como a gente faz aqui essa costura. Se você não viu a aula 1, aí você vai vir aqui embaixo, né, em mostrar mais, clica na setinha, na descrição, vai ter o link da aula 1. Assim como o link da aula 2, né, a gente deixa disponível sempre na descrição do vídeo, a lista de materiais, tudo certinho, tá? Lembrando que pra fazer essa bolsa, né, você vai poder ter a opção de adquirir o kit da bags acessórios que vem certinho com os materiais. Só não é incluso a tela e nem as bailarinas, porque é dita como é opcional, né, então, se você quiser, aí você adicionar a mais além do kit, tá bom? Mas o kit vem certinho com a quantidade de fio exata pra fazer a bolsa, o fecho da vovó também, e com a abelhinha, né, o pingente abelhinha e o kit de alças de correntes, tá bom? Só pra deixar claro, porque sempre tem perguntas, né, e pra evitar as dúvidas, já deixo aqui a informação pra vocês. Então, aqui a gente vai passar pra primeira carreira da subida da bolsa. Aqui a gente vai fazer uma emenda, né, já puxei a laçada, você vai pular esse primeiro ponto aqui, vai entrar no segundo atrás dele, tá, ó, assim, certo? Entra no segundo ponto, pega a laçadinha e passa aqui pra trás. Essa primeira carreira, eu gosto sempre de começar pegando somente a perninha de trás de cada ponto, tá, pra poder dar uma diferença entre o fundo e a subida da bolsa. Por isso que essa emenda vai ser, né, nesse sentido. Aqui eu vou diminuir um pouquinho essa laçada pra não ficar tão folgado nem aqui e nem aqui, né, grande demais. E aqui eu vou, ó, tá vendo onde a laçada passou? Eu vou vir no último ponto que eu fiz, não é o lugar onde a laçada passou, é nesse último ponto da carreira. E vou pegar aqui a perninha de trás, ó, tá? Peguei duas perninhas de trás, não foi só uma. Coloco a agulha na laçadinha, pega o fio, passa aqui por baixo, ó, dentro da laçada e por baixo dessas duas perninhas do último ponto. Sobe pra dar uma alturinha aqui pro ponto e fez aqui o primeiro ponto da nossa carreira, tá? Então, todos os outros pontos serão sempre pegando as perninhas de trás. Nesse aqui, como a gente já tem, ó, onde tá a laçadinha, a gente pega aqui a perninha de trás e faz o ponto. No próximo, ó, tem a opção de você pegar somente uma perninha, como você pode pegar as duas. Eu já entro aqui, ó, meio que, ó, cavando, tá? Ó, dessa forma, porque realmente essa carreira é bem chatinha de fazer, mas eu prefiro pegar as duas perninhas, porque eu acho que fica mais bonito o resultado. Porque quando a gente pega só uma, às vezes fica um buraquinho, ó, tá? Pode ocorrer de ficar buraquinho. Então, pra evitar, eu entro cavando, ó, e pego as duas perninhas, certo? Então, você vai fazer toda a carreira pegando essas duas perninhas do ponto, e aqui a gente não tem aumento nem nada, é só um ponto pra cada ponto da carreira, tá? Então, é só seguir fazendo um ponto pra cada ponto, ó, entra cavando pra não forçar muito o seu braço, e vai trazendo aqui o fio, tá? Porque realmente fica bem apertadinho aqui pra entrar com a agulha. Alguns pontos são mais apertados do que o outro. E aí, você vai fazendo aqui o ponto, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo minha carreira todinha, um ponto em cada ponto, não tem aumento nem nada, é só ponto sobre ponto, até a gente completar toda a nossa carreira. Então, aqui, pessoal, já estou concluindo, ó, a primeira carreira da subida da bolsa. A partir da próxima carreira, ela vai começar a subir realmente, tá, ó? E aqui fica essa diferença, né? Esse fiozinho que a gente deixou aqui sem pegar ele, né, pegamos só de trás, então, ficou esse aqui na frente, que diferencia o fundo da subida da bolsa, tá? Mas, se você não quiser fazer essa carreira dessa forma, você pode sim pegar, ó, normalmente, as duas perninhas do fio, tá? Pegar aqui na parte de cima. Porque só de você não fazer aumento, sim, ela já vai começar a subir, principalmente a partir da segunda carreira da subida. Então, ela já vai realmente começar a subir, não tem problema, tá bom? É só um detalhe que eu gosto de fazer. E se você quiser fazer conforme, né, faz conforme eu expliquei, tá bom? É aqui, ó, quando você vai fazendo os pontos, que é o último ponto da carreira, você observa que... Eu esqueci de falar anteriormente, a gente pega as duas perninhas do fio, conforme eu expliquei. E a costura, a gente nem trisca nela, por quê? Lembra que eu, né, deixei escrito na aula anterior, bem no finalzinho, que a gente, quando vai costurando a tela, a gente não prende a parte de cima do ponto. Eu vou desmanchar aqui dois pontinhos pra vocês verem, ó. Ó, na hora da costura, a gente não prende essa parte aqui de cima aqui do ponto, tá? A gente prende só na parte de baixo, ó, tá? Do ponto, nas perninhas do ponto, como eu gosto de falar. Porque essa parte de cima a gente usa na primeira carreira, que é essa que a gente tá finalizando. Então, a gente usa ela pra fazer os pontos. Se a gente prender na hora da costura, então, não tem como fazer os pontos aqui, tá? Então, tem que ter esse cuidado na hora da costura da tela. Mas eu deixei na aula anterior, né, escrito certinho. Quem leu, né, acompanhou direitinho lá, já entendeu. É, mas é só pra ressaltar aqui que eu deixei pra vocês a informação. Então, fiz aqui o último ponto, esse que é o primeiro já da carreira. Olha, aqui, a partir dessa carreira em diante, todas as emendas eu farei igual, conforme eu vou mostrar aqui pra vocês. É, você vai vir subir a laçadinha, vai pular o primeiro ponto. Ao, é, atrás do segundo ponto, ó. Vem aqui, pega a agulha e leva ele pra parte de trás do segundo ponto. Aqui, você precisa ajustar, ó, pra não ficar folgado. Tanto aqui, como a parte aqui da laçada. Não ficar assim, ó, porque às vezes fica muito folgadão, fica aparente onde foi a emenda, tá? Ajusta. Aí, aqui, a gente vai alterar dessa forma, ó. A partir de agora, vai ser assim. Você não vai vir pra cá, você vai vir com a própria agulha. No mesmo ponto onde a laçada passou pra trás, você vem agora pela frente, ó. No mesmo ponto, dessa forma. Tá? Pega o fio, puxa, fica assim. Aí, aqui, você vem e faz um ponto baixo. Opa, tá coxadinho. Pronto, fizemos um ponto baixo. Então, nessa segunda carreira da subida, é, a gente vai fazer já o ponto fantasia. Então, todas as emendas serão dessa forma, tá? Toda vez que você for fazer, vai ser sempre dessa forma. Mas, na próxima carreira, eu vou repetir novamente. Então, como eu tava falando aqui, agora é o início da carreira com o ponto fantasia. O ponto fantasia funciona assim. Um ponto é baixo, o outro é baixo alongado, é debaixo do ponto. Um é ponto baixo normal, o outro é alongado. Como é que faz o alongado? Ao invés de você entrar aqui, onde a gente faria normal, você entra debaixo desse ponto, ó. No mesmo lugar onde ele entrou lá pra fazer o ponto, tá? Puxa. Lógico que vai ficar mais acolhado ainda, né, gente, nessa primeira carreira. Mas, assim mesmo. Fiz o ponto baixo alongado. O próximo é ponto baixo normal. O próximo, ó. Ao invés de entrar aqui, eu entro embaixo e alongo, tá? Pego o fio, puxo pra cá, pra frente, alongo e faço o ponto baixo alongado. O próximo, o ponto baixo normal. Então, a gente vai seguir fazendo assim. Um ponto é baixo normal, outro é alongado. Um normal e um alongado. Até a gente seguir toda a nossa carreira, tá? Essa primeira carreira que a gente faz, a primeira vez que a gente faz aqui o desenho do ponto fantasia, vai ficar mais acolhadinho. É normal, porque a gente tá pegando na parte de baixo aqui, onde já teve, ó, dificuldade de fazer a primeira carreira da subida, tá? Vai ser um pouquinho mais trabalhoso, sim. Mas, a partir da próxima, já vai facilitar um pouquinho mais, tá bom? Então, é só seguir fazendo, intercalando. Um normal, um alongado. Um normal e um alongado. Até a gente finalizar aqui a nossa carreira. Bom, estou finalizando aqui a carreira. Ah, pessoal, lembrei de uma dúvida que, de vez em quando, surge, tá? Dani, se eu alterei aqui a corrente inicial, pra dar certo aqui com a medida que você me passou aqui do fundo, né? E deu certinho na medida. Vai dar problema aqui no ponto fantasia? Na verdade, gente, não vai, tá? Porque qualquer quantidade de correntes que você fizer aqui, se você fizer os aumentos conforme eu expliquei... Mesmo que mude a quantidade de correntes iniciais, sempre vai dar número par aqui na última carreira do fundo. E a gente precisa de número par pra dar certo o ponto fantasia, tá? Então, qualquer quantidade de correntes, sim, dá certo. Tanto par como ímpar, dá certo aqui, ó. Porque sempre que você fizer os aumentos, conforme eu expliquei, de três em três, né? E até a terceira carreira, sempre vai dar número par, tá bom? Nunca vai alterar pro número ímpar a quantidade de pontos aqui ao final da terceira carreira. Então, vai dar certo sempre o ponto fantasia. Porque ele é de dois em dois pontos, ou seja, ele é número par, tá bom? Então, aqui, ó, fiz o último ponto baixo normal, e aqui o primeiro foi normal. Agora, é o alongado, ó, que é o último da carreira, tá? Entro aqui, pego o fio e faço o meu ponto, certo? Então, aqui a gente vai agora repetir. Ó, a gente sempre intercalou, né? E aqui a emenda a gente vai repetir a que a gente fez anteriormente, né? Passando da primeira pra segunda, agora da segunda pra terceira carreira. Sempre essa mesma repetição, tá? Então, toda vez que você for terminar uma carreira e passar pra próxima, a partir dessa aqui que a gente fez da segunda em diante, sempre é igual. Ou seja, você vai pular o primeiro ponto, vai vir atrás do segundo, dessa forma, colocar a laçadinha aqui pra trás. Depois de colocar a laçadinha, você ajusta, tá? Porque tem a tendência de ficar realmente muito folgado. Ajustou e deixa mais ou menos essa altura aqui, ó. Aí, você vem pela frente no mesmo lugar, ó, que era alongado, tá vendo? Agora, vai ser ponto normal. Vem pela frente e faz o ponto baixo normal. Aí, onde era alongar, onde era normal, agora vai ser alongado, ó. Porque ele tava normal aqui. Agora, você vai vir abaixo do ponto e vai fazer o ponto alongado. Ou seja, a gente vai tá intercalando. Onde era ponto alongado, será ponto normal. E onde era ponto normal, será agora ponto alongado. Então, aqui, ó. Ponto normal. Ponto alongado. Então, essa carreira aqui em diante, já fica até mais fácil de fazer, né, ó. Ela vai intercalando certinho. Então, vou seguir trabalhando, ó. Sempre intercalando. Onde era ponto baixo normal, vai ser alongado. Onde era normal, vai ser ponto baixo normal. Então, aqui, ó. Finalizando a carreira, sempre vai dar certo. Ó, intercalando, ó. Um ponto baixo, um ponto baixo. E aqui é o alongado, que é o último ponto da carreira, tá? Então, vai ficar assim. Aqui, a gente finaliza a segunda do ponto fantasia, mas é a terceira da subida, né? Porque lembra, tinha uma toda de ponto baixo. E aqui, a gente vai repetir a mesma emenda, tá? Vou repetir mais uma vez, ó. Sobe a laçada, pula o primeiro ponto, entra no segundo por trás, ó. Sempre essa mesma coisa que você vai fazer, tá? Puxa aqui e traz pra frente. Aqui, eu mudava o ponto. Fazia diferente na aula, na primeira aula, né, anterior da bolsa Júlia. Agora, nessa que tá mais repaginada, eu alterei essa emenda aqui, fica de forma até mais fácil pra gente, tá? Muito mais prático. Então, aqui, eu venho pela frente, no mesmo lugar onde a laçada passou, e vou fazer o ponto baixo normal. E fica exatamente onde eu deveria fazer normal, porque o anterior era alongado. Agora, sim, será alongado, ó. Normal, e agora, alongado, tá? Vem e faz o alongado. O outro, onde era alongado, vai ser normal. Então, a gente segue fazendo esse mesmo processo, até subir a nossa bolsa aí, fazer bastante carreiras, tá bom? Então, é esse o processo aqui do ponto e a emenda, né, vocês já aprenderam. E fica muito mais prática, mais fácil, dessa forma. Aqui, eu já estou com outra bem grandinha, ó. Tá? Bem grandinha. Já tá chegando aqui, eu vou medir com vocês, só pra vocês terem uma noção. Aproximadamente, ó, 20 centímetros, tá? Então, quando chega 20 centímetros, eu paro, e vou fazer apenas duas carreiras de ponto baixíssimo, tá? Então, eu vou explicar pra vocês como faz as carreiras de ponto baixíssimo, mas aqui eu paro de fazer o desenho do ponto fantasia. E vou contar pra vocês quantas carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, exatamente vinte carreiras. Mas, dependendo do, pela minha experiência, né, dependendo do fio que você estiver utilizando, porque esse fio aqui, por exemplo, é a cor cru, tá? Também dá bags e acessórios do kit da Bolsa Júlia. Nessa cor aqui, eu fiz vinte carreiras. Já fiz, por exemplo, no rosa, no pink, teve uma que eu fiz vinte e duas carreiras, teve outra que eu fiz vinte e uma. Por quê? Não depende da quantidade de carreiras, mas depende da medida de vinte centímetros. Então, quando você chegar a vinte centímetros de altura, para de fazer, porque a gente vai fazer só duas carreiras de ponto baixíssimo, na verdade, perdão, pegando somente a perninha de trás, tá bom? Então, é só esse detalhe que vocês precisam saber. Chega a vinte centímetros pra ficar a mesma altura da minha, e aí faz duas carreiras de ponto baixíssimo. Se você quiser mais alta, claro, pode fazer mais carreiras. Se quiser mais baixa, faz menos carreiras. Mas essa é a medida que eu uso como base, tá bom? Então, aqui, ó, finalizando aqui a carreira, ponto baixo normal, ponto baixo alongado. Aí, agora, eu vou fazer as carreiras de ponto baixíssimo, porque eu já cheguei à medida de vinte centímetros. Então, o que é que eu vou fazer? Não vou fazer mais a emenda, eu vou pegar o primeiro ponto, pegando apenas a perninha de trás dele. Esse, eu ajusto bem aqui essa laçadinha, pra não ficar muito aparente aqui o lugar da emenda. E a emenda já vai ser com ponto baixíssimo, ó. Você vem aqui, deixa bem apertadinho mesmo, tá? Assim, não demais, né? Mas eu digo assim, pra ficar bem justinho esse ponto com esse, tá? E a partir das próximas em diante, também, vamos continuar pegando somente a perninha de trás do ponto e fazer ponto baixíssimo, ó. Tá? Dessa forma. É só fazer ponto baixíssimo. E aqui, você tem a opção de marcar, certinho, onde você fez o primeiro ponto, que foi esse aqui, ó. Você marca, se quiser, pra não se perder. E aí, quando você rodar a carreira todinha, fazendo ponto baixíssimo, chegando aqui, você continua, ó, pegando ponto baixíssimo. Não tem emenda, tá? Não tem emenda de carreiras. E continua fazendo a segunda, até chegar aqui no marcador, que é onde você vai parar. Então, a partir daqui em diante, você pode acessar a finalização da aula da Bolsa Júlia, que também tá o link na descrição, tá? A primeira aula que eu deixei aqui no canal. Então, nela, você vai encontrar a finalização, né? A partir dali, onde eu termino a segunda, os dois pontos, carreiras de ponto baixíssimo. Aí, como eu coloco o forro, como eu coloco o fecho, tudo tá lá nessa aula também, que o link tá aqui na descrição, tá bom? Então, é só finalizar conforme eu expliquei lá, porque dali em diante não muda mais nada também. Então, a aula tá concluída até aqui, porque eu não vou repetir tudo de novo, né? Já tá lá no canal, tá só clicar no link aqui embaixo. E eu espero que vocês tenham gostado, meus amores. É uma repaginada, assim, o ponto continua sendo o mesmo, né? Mas algumas alterações, como o fundo da Bolsa, as emendas de carreira, tudo isso aí eu alterei. Por isso, eu trouxe aqui pra vocês verem direitinho como eu faço hoje em dia essa mesma bolsa, tá? Adaptando aqui pro nosso fio náutico de 5 milímetros. Esse aqui é o da Beggs Acessórios. Certinho, meus amores? Então, é isso. É a mesma quantidade de fio que tem lá na aula anterior que eu utilizei, eu utilizo aqui também. Também sobra bem pouquinho do rolo, tá? De 500 gramas. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece, deixa o teu like. É muito importante pra mim. E também deixe o teu comentário direitinho aí, tá? Sempre gosto muito de ver o comentário de vocês e tiro sempre um tempinho aí pra mim tá respondendo. Já compartilha. E quem não é inscrito, se inscreve no canal, que é muito importante também, tá bom? Então, é isso. Fica comigo aí que mais aulas a gente vai trazer aqui no canal. Beijinhos e até a próxima aula!